E eu já na minha cabeça, digo, falta sete meses que você vai terminar meu contrato, não vou largar essa galera nem fudendo. Aí o cara falou, não, aqui a gente, todo mundo é reunido. Vou ficar amigo de todo mundo. Uma vez por semana a gente faz toda a quinta a gente se junta, cada um traz sua bebida e tal. Eu digo, mas eu não tenho. Ele falou assim, não, eu vou te ensinar a fazer. Se inscreva no canal. Boa. Deu like. Curte. Vai aqui, ó. Já dá um joinha pra nós aqui. Por favor. Se a pessoa não der o joinha, boleta. Morre. Marcelo Cavalho, vai ganhar tanto e é tanto, fica aí. Começa domingo. Isso era uma quinta-feira, né? Aí no domingo eu chego, era um jogo do Corinthians pelo Camargo do Paulista. Não lembro bem o que o Corinthians tava jogando. E o jogo era de dezesseis horas. Eu cheguei, tipo assim, quinze e cinquenta. Faltando dez minutos pra começar o jogo. Aí o Nilson César falou, você não tem horário não? Falei, pô, não tem horário. Você tá louco, irmão? Faltando dez minutos pra começar o jogo? Falei, não, pô, tem um abre-jogo, as escalações, a gente vai bater quem é. Aí eu vou aprendendo. Eu digo, ah, não sabia. Próxima semana, próximos jogos, agora eu chego uma hora antes. E aí o jogo começa, né? E eu tô comentando, ele falou assim, Vapeta, Campeonato Paulista é aonde? Eu falei, pô, Campeonato Paulista é em São Paulo. É na Pan. É, tem que falar é na Pan. Eu digo, o que? Campeonato Paulista é aonde? É na Argentina, é no Rio? É em São Paulo, cara. E aí, Vapeta? Vapeta, Campeonato Paulista é aonde? Eu falei, em São Paulo. Ele falou, Vapeta, Campeonato Paulista é na Pan. E aí fui aprendendo, fui aprendendo cada dia. Peguei até vocês lá, uma época lá, e já tô indo pra nove anos. Tudo isso? Nove anos já de casa. Que legal. E aí, fui aprendendo um monte de coisa assim, né? Por exemplo, é... Tá bola fora do caralho. Porque ele, às vezes, é... Não, mas isso aí tem um monte, tem um monte. Não é só no futebol. Não é só na área. É que você não é do ramo, né? Não é, não. Mas tinha... Aí fui aprendendo. Zé Macaco, não sabia o que era. Às vezes eu ficava falando, ô, seu microfone tava fechado. Ah. Tá falando pra ninguém, Zé Macaco, né? E aí você vai aprendendo um monte de coisa que não era do meu cotidiano. Ah, sim. Você era jogador, cara. É, então. É a mesma coisa de o cara aí participar do... Em outra área do futebol, a gente também tem as pegadinhas, não. Lógico, imagino. Primeiro voo. Tem um monte de coisa, né? É, teve o cara aí, o jogador da Seleção Brasileira, um vídeo que viralizou. Você viu isso aí? Seleção Brasileira, o cara... Você viu isso aí? Da toalhinha? Da toalha. Maravilhoso. Foi o Mateuzinho do Grêmio. É. Teve também o Gabriel Menino, o Canto. Os caras, pronto, tem isso tudo. Ele comeu a toalha, não foi isso? É, ele achou que era a tapioca. Na hora que eu ia pro lado, o cara tá limpando o rosto. Era a toalhinha. Ele pegou a caixa de olhinha morna. Já tem, tinha, tinha, tinha algumas, assim, vamos dar ao mesmo conto aqui. Pô, antes a gente pegava aqueles voos que hoje nenhum deles mais existe. Transbrasil, Vargo e Vaspe. As três companhia aéreas já não tem mais. Não, tinha Rio Sul também. Não, Rio Sul já era só... Não, só era Ponte Aérea. Não, Transbrasil, Vargo e Vaspe. Rio Sul era só Ponte Aérea. E aí, pô, os voos aqui, nacional e tal. Aí a Amaral conta pra mim que ele foi pro Japão, o primeiro voo dele internacional. E o Palmeiras vai de primeira classe, né? Chega lá, pô, aí, se servindo tudo, o Roberto Carlos falou pra ele, ó, aqui é diferente do voo nacional. Aqui tem que pagar. Você tá vendo isso tudo aí? A motrona maior. Filha da puta. E a Amaral, pô, mas não tem dinheiro aqui não. Não trouxe dinheiro, não. Você tá com cartão, tô. Vai lá no fundo que tem caixa eletrônica. No fundo do avião? É, a Amaral passa a classe econômica toda, vai lá no fundo, chega a ter do avião cortina. Ah, não, você tá vendo aqui não, que eu tenho que pagar a conta lá que eu tô na primeira classe. E lá deve ser tudo mais caro, né? Eu vim sacar o dinheiro. Eu vim sacar. Não, meu filho, ele já tá tudo incluso. Ele foi lá procurou o caixa eletrônica, então... Tem essas pegadinhas, né? Que deu um caralho. Isso é a melhor coisa da vida, não é? Ei, ei. Não é, vampirada? Eu começando a carreira no Vitória é... Pô, o sonho é o quê? Ficar... Isso que eu falo assim, hoje os jogadores têm o sonho de ser jogador e virar pessoa pública, né? E o que a gente faz ser público é entrevista, contato, mídia é cara. Verdade. Mídia é cara. Então, eu ficava ensaiando, tipo assim, os amigos no alojamento. Isso aqui é a televisão, o outro vinha e a gente ficava... E treinando o que falar. É. O que falar. Então, quando eu subo profissional, aí os jogadores mais velhos interfonavam no meu quarto e falavam assim, ó, é o Vampeta que tá falando? Botava até um garçom qualquer, ó, dessa aqui no sagão do hotel, que são da TV Bola, TV Carioca, rádio de não sei o quê, que tá todo mundo estrelando aqui pra dar entrevista. Porra, pra dar entrevista, o botão não descia, no sabão do hotel não tinha ninguém, os jogadores tudo batiam a palma. Ah, gosta de dar entrevista, né? É. É o Robert, né? Tinha essas pegadinhas antes, né? Mas não é gostoso. Isso é o melhor dúvida. Ah, mas hoje é o estagiário de rádio. Hoje acabou, hoje os caras não querem dar entrevista, não querem falar nada. Você vê jogador de seleção brasileira, se passando a polícia, as pessoas não sabem quem é. É verdade. Porque não tem esse contato, não fala nada, se brinda de tudo. E o sonho primeiro nosso é jogar e querer ser pessoa pública, ser famoso. Ó, meu bairro vai me ver hoje dando entrevista, ó, liga lá que, que nem os meninos, hoje em rede social aqui, o cara que já postou, ó, o Vampeta vai estar hoje com o Carioca com bola. Então esse sonho lá de trás, em mídia é caro, e quando você tem essa oportunidade os caras não querem. Por isso que você vê os jogadores de seleção passam na polícia, em qualquer lugar, os caras não sabem quem é. Não sabem mesmo, tem razão. Mas você não acha que o 7x1 deu essa desanimada do povo com a seleção, Vampeta? Eu não digo nem o 7x1, é... É, 7x1 foi um. Há uma evolução, há uma evolução pra um monte de coisa aqui, por exemplo, a gente tá aqui agora, milhões de pessoas podem ver, eu posso ligar pra minha filha aqui agora, onde ela estiver, pro Instagram, no Facebook, antes não tinha isso. Então, hoje é muito mais aberto, o cara quer falar, é, por exemplo, o Jean Lorde, amanhã o Brasil joga, o lateral esquerdo é o Jean Lorde. Vai ser o 6 da seleção amanhã, há dois meses da Copa. Certo. Se ele andar na polícia, as pessoas não sabem quem é. Como o chão? Eu não sei nem. Jean Lorde. Quem é Jean Lorde? Alex Telles. Não. Os dois laterais, os dois camisas 6 do Brasil, que o Brasil pode ir aí, buscar o seu sentido. Então, isso eu falo... Porém que eu não sou referência, Não, 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 mas eu tô falando assim, não é você não. E Charleston. Não, eu tô falando assim, o Pombo ainda é conhecido. O Pombo ainda é conhecido, porque ele lida bem com entrevistas, lida bem com empresas, e os caras se blindam muito hoje, as pessoas não sabem quem é. Eu conheço o Neymar, o goleiro Barbudo Bonito. Qual o nome dele? Alisson. Alisson. Você que é o Barbudão Bonito. Tá preparado pra Copa, hein, Bola? Eu tô cagando pra Copa, irmão. Não, eu tô não. A Copa do ano passado. Eu tô não. Eu tô cagando no ano passado. Eu tô amarradão. Eu tô amarradão. O 7x1 talvez tenha sido o maior. Não, eu vejo, eu torço pra caralho, eu vejo. Eu animo. Mas eu não tenho mais. Eu animo. Eu acho que o 7x1, assim... Você não vai torcer, é ruim. O 7x1, pra mim, foi o maior vexame da história do esporte. Não tenha dúvida. Não digo nem do futebol. Não. Um professor, que é um padre holandês, que morou 30 anos em Belém, no Pará, pra me dar aula de holandês. Tanto que eu sei falar e sei ler, eu só não sei escrever. O padre falava, não, é aula de escrever. Eu digo, padre, eu não vou mandar carta pra ninguém aqui, irmão. Pelo amor de Deus, eu só quero ler. Eu quero falar, é, pô. Se eu mandar pro senhor, eu mando em português. O padre dava risada, ele deu aula pra mim, deu aula pro Ronaldo, pro Romário, pro Marcelo Ramos. Aí eu fico lá, falo bem, é, pô, vai começando a clarear. Eu andava aqui no Brasil de sandália havaiana, que é da cor de pobre. Hoje é uma sandália havaiana. É chique. Você com que roupa, você cheia. É chique. Tem cor pra caralho. Tem cor pra clarear. Mas antes andava com a sandália havaiana se quebrasse, tinha que botar um prego. Tinha. E se você passasse no assolto, parecia que saia fogo. Sai até faísca. Sai até faísca. Eu andava com aquele ratinho, hot stick, ranguiloso, oceano pacífico. Ranguiloso. Aí quando eu chego na Holanda, os caras começam a me dar versate, Armani. Aí que eu vou começando a saber. Ficou chique, hein, irmão? Aí começa... Não, aí os caras te preparam mesmo. Os caras começam a me preparar. Ver os tenores. Eu sei lá que porra tenores. Eu sei lá que eu juntava a reunião de trio no último dia. Daniela com o Chicrete, com o Duval Leves lá na barra, encontro dos trio. Não, os tenores tem que aprender o que é... Aí é o que era... Música erudita. Não, aí começou a batar o que morreu lá o... Tinha os três tenores, né? Era o Pavarotti, Plácido Domingo e Carreiras. Pô, o Dixuta Ópera, aquelas paradas. André Bocelli. Aí você começa... O cara vem do... O cara vem do... Não, não. Não, aí vai... Vai ler o diário de Anne Frank pra você saber como foi a Segunda Guerra Mundial. Ver a invasão holandesa na Bahia, como foi. Vicente Nacional... Pô, aí começou... Eles faziam mesmo. Eu nunca fui a Nalfa, né? E aí estudava, me dedicava mesmo. Então não era só jogar. Não era só jogar. É uma questão cultural também. Cultural, por exemplo. Suprar. Eu nunca ouvi falar suprar na minha vida. Suplar de prato. O prato. Eu vou... Tô na Holanda, a gente vai jogar na Espanha. Eu digo, o prato aqui na Espanha é maior pra não repetir. Metir tudo dentro do prato. A gente falou, não, pô. Esse prato é pra ficar aqui e meter por cima. Mas eu já paguei mico também. Tu meteu a comida no suplá. Eu fui pra Salamanca fazer o misturso. PSV. PSV e Salamanca, na pré-temporada. Chego lá, vejo o prato lá grandão e digo, essa porra aqui deve ser porque o prato na Espanha é maior. Paeja. Botei tudo dentro. Os caras holandeses davam risada pra caramba. Aí daqui a pouco os caras me levam pra cidade do México. Pré-temporada. Aí depois a gente vai pra Hong Kong. Fui em Hong Kong jogar. Fui na murada da China no dia que a Inglaterra devolve Hong Kong pra China. Eu já tive nessas paradas tudo. Fui nas pirâmides do Egito. Que legal, cara. E aí você começa a ver. A única coisa que eu não fui no mundo é só na Oceania. E já tive um monte de coisa assim que pra humanidade, né, conta a história. Pô, e namorada na China. Porra pra caralho. Se tinha uma namorada na China, nas muralhas da China. Ah, entendi. Eu entendi que o namorou na China. Foi nas muralhas da China. Na muralha da China. Nas muralhas da China. Uma semana comendo 10 dias comendo só comida chinesa. Eu tô lá nas muralhas da China e o cara falou, ó, é 12 mil quilômetros. Eu digo, pô, São Paulo, Bahia, isso aqui. Como é que os caras fizeram isso nessa época? É foda, viu? Aqui tem gente pra caralho. Aqui tem gente pra caralho. As pirâmides do Egito, eu chego no Egito. Aquelas puta pedra em cima da areia. No Egito eu já chego no final de carreira. Eu morei depois da Guerra do Golfo, eu morei no Kuwait um ano. Joguei no Kuwait Cruyne. E aí tem a Liga Árabe, né? Aí os caras me levam, a gente caiu num time, que era um time no Marrocos, um time no Egito, um time na Tunísia. Só países que falam língua árabe. E a gente pegou a chave da África. Os países africanos. Então, vamos lá pra cidade do Cairo. Chego na cidade do Cairo, olhando aquilo tudo, e a moeda mais cara do mundo é o Diná Coitiano. Ah, é? O Diná Coitiano, porque é um país pequeno, o melhor petróleo do mundo tá lá, por isso que o Saddam fez a guerra. Pra pegar o petróleo dos caras. O país quis invadir os caras. Pediu autorização aos americanos, os americanos não vai, depois os americanos tomou tudo lá. O Diná Mojá, porque os americanos apoiavam o Iraque e os russos o Irã, né? Quando o Saddam falou assim, eu posso invadir o Kuwait, os americanos falaram, vai, pode invadir, vai com Deus. Quando invadiu, não levou cinco dias, os americanos vão e tomam o Kuwait pra ele. Então, isso tudo foi aprendendo lá. Aí vamos pra cidade do Cairo jogar, eu digo, porra, o Rio Nilo, cara, o Besson. Que louco, civilização, né? Marco Antônio, Cleópatra, tudo já pra ajuda. O Sérgio passou aqui nessa porra toda, eu olhei nas pirâmides. Já pisaram aqui, né? Aí eu peguei um monte de Diná Coitiano, eu fui na recepção do hotel, chamei o supervisor, falei, ó, eu não sei quando é que eu vim aqui de novo, irmão, cara, eu conheci essa porra aí. Ele falou, não, pode ir. Aí eu troquei, peguei um táxi, fui com um táxi, com um sacão de dinheiro, porque o Diná Coitiano é a moeda do Egito, muito fraca, né? Aí peguei, porra, já dei pro cara, eu cheguei lá, o cara, pô, você quer ir de camelo ou de cavalo? Eu digo, porra, cavalo que tem lá em Nazaré pra caralho, pô, vamos de camelo essa porra aí. Vamos de camelo andando pelo deserto, o cara cantando a música, eu lembro até hoje, tá aqui, sale, 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 uma hora e meia, o cara só vai lá pra isso. A mesma música. Pô, aí eu olhei naquelas pirâmides, deve ser louco mesmo. E eu nunca quis bater foto de nada, eu digo, ó, quando der Alzheimer, quem quiser acreditar no que eu tô contando, acredite. Se não quiser, der Alzheimer vai morrer comigo. Tá tudo na tua cabeça. Tá tudo na minha cabeça. Fui naquela porra, naquelas pirâmides lá, pô, do caramba e tal. Aí no dia seguinte, eu digo, eu quero andar no Nilo, eu falei pro cara assim, ó, me leva onde tem, ei, men, minha igreja é ruim pra caramba, Guel, 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 dança, ok, ok, men. O cara me levou no, porra, hoje aqui, o nosso é uma merda, hoje aqui virou moda aqui no Brasil, o pessoal fumar na Guile, né? Sim, sim. Eu acho, é, antes de Cristo, os caras eram fazidos. o cultural dele, né? É cultural, é. O cara me levou no barco, um barco cheio de homem, pô, todo mundo fumando na Guile, não gude, não gude, me levou num barco, aí tinha um monte de mulher egípcia, aí sim, né? E quando a gente cortou, velho, sozinho andando no Nilo, com um cara que eu não conheço, com coisas que eu li e vi em filme. E eu tô vivendo isso aqui. E você não tem dinheiro que pague, através do esporte, através do futebol. E lá como é que você fazia com a cana? Não, aí olha só. No coete não pode, mas você sai de lá, você pode tudo, né? Alguns até os pais sabem, porque eu falei, a Copa do Mundo é no Catar agora. Isso. No Catar você não pode na rua, mas dentro dos hotéis você tem a cota, você pode comprar. Cota? Cota. Não tem limite? Não, é cota. Acabou. Ah, você não pode encher o cu de cana. Não, não, você pode comprar a cota de bebida, por exemplo, se você não bebe, eu posso comprar a sua cota pra mim. Entendi. Ah, beleza. Tá. É igual a free shop, se a gente vende no free shop, você tem direito a quatro latas de cerveja. Se você não bebe, eu posso comprar a sua cota, eu posso beber. Se você vai ver a copa da brasileira, ela tá fodida. A cota é só pra, não, a cota só é pra você comprar, mas se você quiser comprar cinco cotas e beber cinco, eu já na minha cabeça digo, falta sete meses que você vai terminar meu contrato, não vou largar essa galera nem fodendo. Alca falou, não, é que a gente todo mundo é reunido. Vou ficar amigo de todo mundo. Uma vez por semana a gente faz toda a quinta, a gente se junta, cada um traz sua bebida e tal. Eu digo, mas eu não tenho. Ele falou assim, não, eu vou te ensinar a fazer. Aí se eu lê, eu já coloquei com esse francês e essa brasileira... Ensinar a fazer. É. Aí estamos na festa, salsa, dançando, as mulheres da Suíça, da Colômbia, uma galera só estrangeira, americano, brasileira, aí ele falou, vamos ali comigo, terminou a festa, ele falou, vamos comigo ali, porque você vive de noite, né? Claro. Vamos ali comigo no mercado. Chegou no mercado, ele falou assim, compra aí cinco litros de água, um galão de cinco litros de água e dois quilos de açúcar. Aí mandou eu comprar, beleza, voltei pra casa dele, uma adega bonita, eu falei, caralho, ele falou, não, eu que produzo isso tudo aqui, vou te ensinar a fazer essa puma toda aqui. Eu que produzo. E cinco litros de suco de uva, mas o cinco litro de suco de uva, você compra em garrafa de um litro e a água em cinco. Beleza. Cheguei lá na cadeia, ele aí, joga água fora, peguei o galão de água, joguei tudo fora, aí ele falou, bota aí dois litros de suco de uva, botei, ele falou, pega um pouco de açúcar, bota, mistura, pega os outros três litros, bota, botei, ele falou, aí ele veio com um pote, fermento de vinho, botou um pouquinho, vedou e falou, daqui a três dias, você abre pra sair o gás, se não explode. Eu falei, ô irmão, você tá me fazendo se não uma bomba ou uma bomba? Forra cachaça, caralho. Ele, não, tá bom, faz, aí você veda de novo e 15 dias vira o vinho. 15 dias. E você engarrafa no suco de uva mesmo, na garrafa de suco de uva. Digo, beleza. Enquanto o seu não fica pronto, toma 10 litros e você levar pra casa. Falei, beleza. 10 litros. Beleza, cheguei em casa e ele me deu o fermento, o negócio, o esquema é o fermento do vinho. Porra, eu fui, aí eu já agulou, cheguei e comprei, pô, suco de uva pra caralho. E comecei a engarrafar e falei pro suco de açúcar. 19 brasileiros. Falei, vem pra casa que eu tenho bebida. Os caras falaram, você tá louco? Vem aqui em casa e você vai ver. Como você tem bebida, pô? Aí o vinho, o vinho era ruim, horrível, horrível. Mas a gente começava a tomar, botar no suco. Ficava louco. Pô, todo mundo ia mamar. Os caras que fumam, estavam assim, garras. Animava. Aí eu pego a amizade com essa galera toda. Aí tinha um palestino chamado Farid, ele falou, ia fazer uma casa dele. Ele, aí Marcos, vem aqui e tal, aí eu vou levar cinco litros. Tá eu e outro carioca. Tô levando nós dois, eu pego uma brite. Nossa, velho. Umas duas horas da manhã, o cara olhou assim, pô, dois brasileiros com dez garrafas de suco de uva gelado. Abriu, quando abriu, exalou, né? Lógico, né? Fudeu, eu já liguei pro tradutor Mustafá, um velho de oitenta anos. Mustafá, fudeu, deu merda, ele falou que foi, eu tô indo pra delegacia aqui em Salmi, que os caras pegam a gente com suco de uva. Mas eu tô achando que vai dar porra nenhuma pra mim, que eu jogo no time do EMI, do país, né? Sim. O coelho de clube é do EMI, que manda no país. Chego na delegacia aí, e o campeonato joga um monte de polícia, os polícias, valeu mesmo, não sei o que, drink, drink. Tô aqui sentado e vem os mutais, né? Ah, os barbudão. Os barbudão. Chega Mustafá, pergunta pra ele como é que ele faz isso. Você fala, tá perguntando como você faz isso. Eu falava assim, fala pra ele que eu comprei açúcar e misturo com uva, e piso na uva e espremo, dá isso aí. O velho de oitenta anos, Mustafá. Caralho, velho. Aí os mutais aqui, não é, era uns quatro, né? Que manda no país mesmo, ele se bota ali. Pô, ele tá pensando que é brincadeira? Como é que ele faz isso? Eu piso na uva e misturo com açúcar e vira isso. Não, tem que fazer exame de sangue porque se tiver álcool no seu sangue é expulso do país e é mesmo. Eu tenho no contrato, o Islã lá, eu tô tranquilo, não tinha bebido porra nenhuma, eu digo embora. Mas, ó, vai fazer e vai ficar detido, só vai embora quando eu ver o resultado. Aí eu falo, não, aí não, Tomar no cu, pô. No Brasil, se eu fizer exame de sangue, os caras me entregam 72 horas, eu vou ficar 72 horas aqui com um monte de indiano, filipino. Preso. Não, mas aqui é rápido, aqui é menos de seis horas, aqui é diferente do Brasil. Eu digo, ah, então tá bom. Fui, fiz exame de sangue porque eu não tinha bebido nada, né? Deu sorte. Que bom, que bom. Tô achando que vai dar seis horas. Agora vai pra cela. Entrei na cela com o meu parceiro. O cara foi preso, mano. Tô na cela com o meu parceiro cheio de indiano, filipino, os Brangadete, uma galera. Os Brangadete. Aí, ó, eu digo, é Nilson. Três horinhas. Toda três horas pra gente sair, vamos brincar de palitinho. Que é o jogo de bandido. Marcelo. Ele, velho, pô, você tá tranquilo, não brinca não, velho. Se minha mãe e meu pai souber de uma porra dessa, eu tô fudido. Eu digo, ah, quando você tá lá em casa bebendo, você não preocupa com o seu pai e a sua mãe. Três horas e tá solto. Três. Mustapha, já deu três horas. Aí o exame não chegou. Três, quatro, cinco, seis, dezoito. vinte e quatro horas, trinta e duas horas. Eu fiquei trinta e seis horas na cela. E aí o desespero foi batendo, né? Eu digo, a Mustapha, seu filho de uma porra, você não falou que era... Seis horas, caralho. Porra, liga pro Mazuque, que é o filho do UMI, né? Ele tá num mar Mediterrâneo. Eu digo, e quem vai me tirar dessa porra aqui? Só quando o exame vir, o exame veio, não deu nada. Aí eu vou passá-la. Com a raiva do caramba. Aí os mutais falam assim pra mim, ele traduzindo. Eu digo, a Mustapha, você me deixou? Ele falou, você sabia a lei do país? Eu digo, eu sabia a lei do país? Seu velho filho da puta. Tanto que eu sei a lei do país, que semana passada foi seu aniversário, eu te dei 15 litros e você não me falou que tinha a lei do país. Mas você bebeu e você não sabe. Eu digo, tá bom. O velho bebeu. Não deu nada, não deu nada. Só que você pode processar a polícia, com uma polícia, pode te processar e afundar, averiguar como é que você faz isso. Lógico. Você joga no time do UMI, fica ela, ela vai embora. Porra. Porra, cheguei de tanta raiva. Eu fiz mais de 40 litros no mesmo dia. Porque eu tomei uma característica e disse, agora eu vou abastecer o frente todo. Deixa comigo. Vou encher o caminhão pipa. Vou chegar no clube que eu fiquei preso, né? Sou o principal jogador do time. Puta vergonha, né, mano? Chego lá, o filho do UMI, o filho do UMI manda me chamar. Eu tô com 32 anos e o moleque tem 28. Ele senta na cabeceira da mesa, eu aqui e Mustafa aqui, né? Aí ele fala pro Mustafa, fala pra ele que ele é o jogador internacional, campeão do mundo e nós, se ele quisesse bebida, porque ele não falou com a gente, que a gente dava pra ele. Fazer essas bebidas, faz junta. Mustafa me traduziu, eu falo assim, fala pra esse filho da puta, porque ele não tinha, não me avisou e no meu país, a gente respeita os mais velhos. Você não pode nem olhar pra ele com 80 anos. Você tem que ficar de cabeça baixa. Manda ele tomar no cu dele. Aí Mustafa traduzia pra ele, ele falou assim, ele falou que está errado, que ele vai fazer mais isso e tá pedindo desculpa e perdão pra você. Mas eu tô nervoso, eu tomei uma cana, já quero ir embora. Meu passaporte na mão dele, eu já tô apelando pra ele me mandar embora de ver pro Brasil. É, já queria vazar. Aí ele fala assim pro Mustafa, você tá traduzindo certo porque ele tá muito nervoso. Aí o Gustavo falava assim pra ele, não, é que ele vem de uma parte do Brasil, da Bahia, as pessoas só falam gesticulando. É até coreografia. Tava com o Cristóvão, no Rio fui gravar, saí a noite com o Cristóvão, vamos sair numa balada. A hora que eu cheguei, eu não acredito, eu não queria ter o Romário no camarão. O Romário era o rei do caralho. O Romário às vezes nem ia pra concentração. Nessa história aí que você falou assim, eu falei, não, mas eu falei, caralho, é o Romário. E aí chega um, o Jair Pereira, treinador do Fluminense, tá o Renato Gaúcho, sai com o Renato, que sempre vai sobrar um rebote aí o Renato, sempre sobra, não vai pegar todo mundo, sobra pros outros também. Pegar a rebarba. Não vai dar conta. Eu cheguei emprestado pro Fluminense e os carros na época da moda que eram aqueles eclipses, que eram os carros top. Ronda, Ronaldo, é. Não, Mitsubishi. É, Ronda não, Mitsubishi, o Eclipse. Os vermelhinhos. Renato chegava, o jogador da portuguesa faleceu no Eclipse. O Dene. O Dene. Esse cara era o da época dos barãos de jogadores, né? E eu tinha um cocinha branco, o GSI. Caralho, Eclipse. Eu tive um GSI vermelho. Tinha um cocinha branco. Puta carrinha. É, porra. Puta carrinha. Aí eu tinha meu GSI, porra, acompanhava Valdeir de Fleche, Renato. Valdeir de Fleche. Aí, aquele bosque da Barra, né? A gente treinava no bosque da Barra e chega um peruano, cara, o PC Olivar, da seleção peruana, né? Da seleção peruana, reforço pro Fluminense e a gente treinava no bosque da Barra e eu acho que uma volta no bosque da Barra dá um quilômetro e meio, mais ou menos. E aí o preparador físico do Fluminense, que era o Caju, falava assim, dá cinco voltas aí num bosque e depois tá todo mundo liberado pra ir pra casa. Porra, meu irmão. A gente ia correndo, daqui a pouco se peruano, meu irmão. Dava a volta. A gente voltava assim, três voltas pra terminar e a gente tinha terminado. Caralho. Sentado, ele pegava um galho do mato assim e ficava e a gente, e ele esperando a gente tudo terminar, o PC Olivar, de porra, que cara do caramba. Ele morava comigo no hotel até que ele descobriu a saída dos pescadores. Todo domingo de tarde era salsa. Levaram o peruano pra lá. Eu levei esse peruano pra lá. Acabou com a vida dele. Puta que pariu, ele não queria mais hogar, ele só queria salsa. Passou um mês, o Jair Pereira falou, o que é que tá vendo com o PC Olivar? Esse homem chegou aqui, corria pra caramba, não sei o que, eu vou pensar você que anda com ele. Você tem que me contar o que é. Eu não quero entregar o cara. Me conta o que é. Aí tinha um roupeno chamado Chibica, que fez três Copas do Mundo, já morreu. O Chibica falou, o Baiano tá levando, e ele passava salsa. Rapaz, ele chegava, a gente ia dar a volta no bosque da barra, a gente terminava, ele era o último. Eu não aguentava. Era o último. É lógico. E esse, sabe, o nome era Ilha dos Pescadores. Ilha dos Pescadores. Ali na entrada da barra, na rua dos motéis. Isso.